Ô Domi, tem uma situação que eu já vinha falando já há algum tempo aqui no de primeira, e isso tá cada vez mais forte. Existe um mundo dentro do CT, que é o mundo dos atletas, com o Carpini, o trabalho e tudo mais. Quando eu questiono, poxa, mas se o trabalho é tão bom, por que nos jogos, nesses 11 jogos, aí o time não tem brilho? E aí vem aquilo que o Carpini vem falando nas entrevistas coletivas e que o torcedor rebate e muita gente critica. A quantidade de lesionados, muitos jogadores que ele não pôde nem usar, o Nestor, por exemplo, mal ele conseguiu usá-los, o Gustavo machucou muito rápido, logo no terceiro jogo ele já estava machucado, o Lucas foi e voltou. Então, assim, são vários fatores que o Carpini argumenta, mas há sim uma crítica em relação ao trabalho e há também uma autocrítica do Carpini em relação ao que podia ser melhorado, mas ele também diz que o tempo é muito curto e que há uma pressão desnecessária, muitas vezes, que acaba entrando no CT. Essa pressão desnecessária, a pressão que vem de fora acaba entrando, por quê? Porque o muito dirigente acaba absorvendo a pressão que vem de corredor do Morumbi, de rede social, de torcida, de crítica e tudo mais. Então, essa exposição que o Carpini sente, ela começou a se perder do que era um mundo dentro do CT da Barra Funda e que ele está se contaminando também, está mudando um pouco esse ambiente a partir do momento em que ele sentiu total falta de respaldo da diretoria internamente. O que antes era um aperto de mão, um post, como fez o presidente Júlio Casares, apertando a mão do Carpini e dizendo que o trabalho segue, o olho no olho, a conversa. Isso no jogo contra o Fortaleza acabou. Ele foi para a coletiva sozinho e voltou no dia seguinte, no domingo. Era para ter sido demitido, tanto que ninguém ligou para ele, e aí não houve consenso e por isso que seguiu. Houve a reapresentação, todo mundo assistiu o treino lá, terça-feira a viagem, todo mundo ali, como se nada tivesse acontecido, e espera o jogo de quarta-feira. Enquanto isso, o telefone e o WhatsApp ficam atorando de você fazer um monte de pesquisa, buscando informações de outros treinadores. E o São Paulo está tomando bastante toco por aí, viu? É Rui Vitória, é Carlos Carvalhal, é Diego Alonso, tem um monte de treinador que está falando, não vou para o Brasil. E o São Paulo está com essa ideia do treinador top para dar uma acalmada no bastidor, dar uma acalmada no ambiente de torcida, principalmente. Então, assim, o São Paulo está vivendo duas realidades completamente fora da casinha. Essa com o Carpini e a do próximo treinador. Mourinho? Não sei, hein? Edna, vamos falar um pouco mais sobre isso. Tomou toco já desses três? Carvalhal, Rui Vitória e Alonso? É, são treinadores que estão livres no mercado. No caso do Carlos Carvalhal, é um treinador português que, inclusive, já foi citado e negociou com o Red Bull Bragantino, já foi citado em vários clubes aqui, já falou sobre uma possibilidade de vir ao Brasil, mas, nesse momento, quer esperar o mercado do meio do ano, a janela europeia, que a movimentação dos clubes na Europa começa lá para meio de maio. Então, o Carvalhal, assim como o Rui Vitória, que é um treinador também de nome em Portugal, e o Diego Alonso, que foi técnico da seleção uruguaia, querem focar nessa janela do meio do ano na Europa. Disseram, olha, qualquer convite, Brasil, América do Sul, muito obrigado, mas eu vou focar aqui. Então, o São Paulo está de olho em um nome grande, num treinador que tenha currículo, costas largas, vai botar um dinheirinho em cima a mais, vai botar uma grana em cima a mais, para tentar trazer esse nome. Mas, pelas primeiras conversas, aquela coisa informal, o negócio está rolando aí, está esquisito, está rolando muito topo. E como você vê, PVC, esses nomes, essas sondagens? Tem um padrão? Dá para ver que o São Paulo está fazendo um planejamento para esse próximo técnico? Ou é mais assim, quem tiver disponível ia aceitar? O São Paulo fala o tempo inteiro, e isso a gente falou aqui, quando a primeira vez apareceu o nome do Filipão, e eu disse, não vai ser o Filipão se sair o Carpini, e agora está muito claro que não é o Filipão se sair o Carpini, como dissemos ontem. O São Paulo fala em um técnico de posse de bola, de controle de jogo, para jogar no ataque, como o Dorival Júnior fazia no ano passado, que era a ideia com o Carpini. Podia ser o caso com o Pesolano, podia ser o caso com o Zubeldia, mas o Carpini tinha esse objetivo. O Carpini atendeu a dois objetivos, ter um time de controle do jogo com a bola, e ter um bom relacionamento no vestiário. Isso ele tem, tanto que os jogadores gostam dele. Agora está todo mundo olhando desconfiado, a gente já não está dizendo mais que os jogadores sustentam o trabalho do Carpini, porque no momento que vira esse turbilhão, todo mundo olha desconfiado para o seu chefe. Vou fazer outra metáfora, você entra no seu ambiente de trabalho, você entra no seu ambiente de trabalho, e está todo mundo dizendo assim, cara, você já ouviu falar que o seu chefe vai ser demitido amanhã de manhã? Olha, sexta-feira, no máximo, ele está fora. Os caras estão esperando só dar sexta-feira, sabe aquela coisa bem cafajeste que o chefe faz? Espera sexta-feira, seis da tarde, para mandar o cara embora? Sexta-feira, seis da tarde, o cara está fora. Se você, quando fica esse ambiente no seu escritório, no seu escritório você aí em casa, que respaldo tem seu chefe? Como é que você olha para ele? Então é a mesma situação do vestiário. É lógico que o grupo que sustentava o Carpini na semana passada, hoje olha desconfiado. Olha desconfiado para a diretoria também, porque a diretoria que faz isso com o técnico, faz isso com o jogador. Outra metáfora dessas que você gosta. Outra, se o cara ficou com você e estava casado, ele vai ficar com o outro casado com você. E vice-versa, se é uma relação homem-mulher. Então, assim, homem com homem, mulher com mulher também. Então, se você não confia no seu chefe, essa relação se complica inteira, vira toda uma contaminação do ambiente. É assim que está hoje. Então, assim, a questão é, você consegue criar um cenário em que mesmo vencendo, você não tem sustentação no trabalho, porque você sabe que o próximo jogo é o Atlético-Guaniense, se perder e volta tudo para trás, que depois é o Barcelona-Guaiaquil, se perder e volta tudo para trás, e que se ganhar os três jogos e perder o Palmeiras, volta tudo para trás. Para ver se essa metáfora do eu aí, essa de, desculpa, Hernan, mas essa de sair com o pessoal casado. Diga, né? A vida é como ela é. Não, ontem eu estava vendo o vídeo do São Paulo, da preparação, era um vídeo no canal do São Paulo, canal oficial, e o título do vídeo era Preparação e Viagem para o Rio de Janeiro. É um vídeo meio clipado, tem lá o Pedro, que é um dos repórteres, jornalistas, que faz ali uma apresentaçãozinha e tal, e aí eu contabilizei, é um vídeo de cinco minutos ou seis minutos, e tem cinco segundos de imagem do Carpini, é uma imagem distante. Não tem um sobe-som, como a gente fala, uma fala do Carpini no treino, gesticulando ou dando uma orientação, é uma imagem distante do Carpini fazendo ali um gesto dentro do campo. Não tem. O Carpini está totalmente escondido no São Paulo. O São Paulo não exibe o seu treinador. Não coloca uma fala, não coloca uma frase dele antes do jogo, absolutamente nada. E isso o quê? Nas entrelinhas, é um pouco do tratamento que a direção está dando ao Carpini. Por que não? libertar logo o Carpini, ficar nessa loucura que é? Porque faz mal, deve fazer mal pessoalmente, psicologicamente e isso para o profissional. É nefasto isso, é insólito. Muitos comentários bons aqui, muito obrigada. Vamos tentar chegar a mil likes hoje? Vamos ver se dá? A Daiane está falando aqui, o Flamengo não vai derrubar alguém que já caiu. O Elton Carvalho, em seis meses, já está devendo 10 milhões para o Rames. Vai pagar 6 conto por mês para o Mourinho? Como? Essa é uma questão também. Está devendo para o Crespo. Para o Daniel Alves, gente. E aí o Felipe, que tem um loginho aqui do Palmeiras, está falando aqui, sonhando com o Mourinho, vai acordar com o Filipão, o Luxemburgo, o KKK. Esse é o problema, é lógico que seria incrível ver o Mourinho aqui, mas criar toda essa expectativa, o PVC, um salário do tamanho do Mourinho é perigoso para as finanças do clube e para a torcida se decepcionar. Da apuração que eu estava fazendo agora há pouco, a questão é assim, o Mourinho limpo ganha, ganhava na Roma, 8 milhões de euros, 8 de euros, isso dá 43 milhões de, só o Mourinho, 43 milhões de reais por ano, o que dá 3 milhões aproximadamente de reais por mês, levando em consideração 13º. Então você pega 43 milhões de reais e divide por 13, por 13 salários, vai dar 3 milhões de reais por mês. Mas as demonstrações financeiras da Roma, da temporada 22, 23, 23, 24, indicam que a comissão técnica total do Mourinho, que não é pequena, arrecadava 18 milhões de euros por ano, isso dá 96 milhões de reais por ano, que dividido por 13 dá 7 milhões e 300 mil reais por mês. não exclui que você conseguisse trazer só o Mourinho, só o Mourinho, o Mourinho sozinho custa menos do que o Abel Ferreira custa o Palmeiras, mas o Abel Ferreira custa a comissão inteira, e o Mourinho não trabalha sozinho. Então nós não estamos falando de 8 milhões de euros por ano, nós estamos falando de 18. Então são 7 milhões e meio de reais por mês. Não tem isso para pagar. Até porque a gente está dizendo que o Crespo ainda tem dinheiro para receber do São Paulo. E o Crespo saiu do São Paulo em 2021. Aí a gente lê nas redes sociais, muita gente falando já estamos devendo 650 milhões, o que é 700 milhões? Vamos investir no Mourinho. Tem outra metáfora que você não vai falar. Lá vem, tem que ser cuidado. O torcedor de São Paulo sonha alto. O torcedor de São Paulo usa algo que é muito legítimo, que é o seguinte, o São Paulo é o tricampeão mundial, é o tricampeão da América, a camiseta é pesada, tem que sonhar desse jeito, tem que pensar grande. O São Paulo contratou o Carpini e antes tinha o Donival Júnior, que foi o técnico que foi para a seleção brasileira. Então assim, na análise do torcedor, foi um erro ter trazido um treinador tão jovem e agora é a hora de consertar esse erro. E eu estou falando isso com que base? Base nas redes sociais, que aí acho que é uma opinião que a gente tem que respeitar, mas tudo bem, mas não é isso que vai nortear. Mas eu digo principalmente, essa é uma opinião que está lá nos corredores do Morumbi, que está lá nos bastidores do Morumbi, de pessoas que estão mais próximas ao presidente, que ficam buzinando, mandando WhatsApp, sugerindo um monte de nome. O que acontece? Isso está acontecendo. Principalmente Belmonte, que é estatutário, Chapecó, que é administrativo, o próprio presidente, que são mais ligados ao clube social, estão sendo metralhados com mensagens de tem que trazer isso aqui, tem que trazer aquele ali. E óbvio que o Mourinho acende algo no torcedor de São Paulo, que é aquela coisa da grandeza, que é aquela coisa do São Paulo gigantesco. Mas a realidade financeira do clube não comporta. E tem algo muito importante que precisa ser dito. Precisa combinar com o Mourinho. Quem disse que o Mourinho vai aceitar, mesmo que chegue a essas cifras? Tem que ver qual é o projeto esportivo que o Mourinho pensa para a carreira dele. É na Europa? É uma seleção? Porque ele tem caixa para escolher esse tipo de trabalho. Por mais que ele não esteja hoje o super Mourinho lá que a gente esteve acostumado. Mas tem que combinar com o Mourinho. E as consultas que o São Paulo tem feito em relação ao Mourinho ainda esbarram numa dúvida de quem vai levar a consulta ao próprio Mourinho. Que isso ainda não chegou até o ouvido do Mourinho. Isso está muito nas pessoas próximas ao Mourinho. As pessoas próximas ao Jorge Mendes, que é o empresário do Mourinho e também do Ramos Rodrigues. Então, o São Paulo está se cercando, buscando informaçõesinhas. Quanto ele ganhava ali? Quanto era o salário dele na Roma? Quantas pessoas ele tem na comissão técnica? Tudo isso está acontecendo. E é válido fazer isso. Isso não custa nada. Eu posso ir lá na loja da Ferrari, ali na esquina da minha casa, e ver quanto custa o preço da Ferrari. Isso não quer dizer que eu vou comprar a Ferrari. Não é, deve ser. Então, o que não pode é o torcedor se empolgar achando que o São Paulo vai contratar. Ainda está muito nessa questão. Precisa combinar com o Mourinho, precisa ver se o Mourinho quer. Isso é fundamental. Tchau. Tchau. Tchau.